Sobre, pai, me abraçou a solução, chorei muito ao escutar a história que me contou. Querido filho, não fique apreensivo, somos seus pais adotivos, mas vivemos pra te amar. A sua mãe, toda boate, frequentava, ela dançava, ela cantava pra poder te sustentar. Até que um dia de bebê perdeu a voz, entregou você pra nós, pois não pôde te criar. Hoje sozinho, ela vive em um asilo, me perdoe, querido filho, por sua hora te contar. No outro dia, me levantei bem cedinho, fui para o lar dos velhinhos, a minha mãe visitar. E lá chegando, o meu mundo foi ao chão, mãezinha do coração, não pôde me esperar. O céu chorou, sobre mim caiu seu pranto, dali fui pro campo santo, na sua campareza. E o café tá bom.